Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês um vídeo diferente devido a muitos, mas muitos pedidos eu vou fazer o seguinte hoje, hoje eu estou na conta Metralha Gamer, vocês podem ver, deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui ó, conta do Metralha Gamer ó, tá? E o que eu vou fazer galera? Eu vou estar mostrando as configurações do meu host local, que é o que eu hostei o server, tá? Host solo, vocês vão vir aqui ó, tá aqui ó, entendeu? Vocês vão vir em host solo e aqui tem os mapas, no caso né? O DLC, o T-Center e as configurações, a configuração quando eu entro, como já foram salvas, eu venho aqui só no nível de dificuldade e coloco 3.0, para respawnar bicho mais alto, level mais alto, tá? E as configurações eu não vou mexer, eu só vou estar mostrando para vocês aqui ó, notificar sair do player, quando o player sai, quando o player entra, admin log, que no caso é para possibilitar o sistema de usar os comandos, no caso, por exemplo, se eu precisar dar o wipe nos dinos selvagens, eu posso estar usando, mirar, né? No caso a mira aqui ó, ativar a mira, que é aquela cruzinha, eu desabilitei os downloads de tributo e tal, e exibir jogador no mapa, é só isso que eu faço. Se eu quiser colocar o modo PVE, eu venho aqui e habilito. Se eu quiser desabilitar, desabilito aqui. E modo hardcore. E desabilitar o fogo amigo, que no caso, por exemplo, seu amigo vai e te mata. Tem como eu fazer isso aqui, quer dizer, não dá dano em amigo, beleza? O que eu mexi? Vamos lá. No que eu mexi aqui? Eu mexi aqui ó, no multiplicador de XP, que no caso eu coloquei 7, eu vou colocar 10, vou mudar o servidor, porque o pessoal já está... Não, 10 metade, não é... Vamos aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver. Caramba velho, até o Google aqui está falando, deixa eu ver aqui, 10.0, que no caso eu já vou aumentar para 10. O nível de domesticação, a velocidade no caso galera, você vem aqui ó, aqui tem a setinha, onde você mexe para frente e para trás ó, ó. Eu mexo para frente e para trás. Só que o limite é 3.0, então eu venho aqui e coloco 15. 15.0, ok? Então, aqui são as coisas que eu mexo, o resto eu não mexi em nada. Então aqui eu só mexo na multiplicação de XP e velocidade da domesticação. Aqui eu não mexi em nada, aqui eu deixo tudo padrão. Lível de colheita, eu coloquei 10x também galera, então aqui ó, vai ficar 10x, beleza? Jogador dreno de água, essas coisas. Dreno de drenagem de alimentação, eu coloquei em 3, por quê? Porque ele vai drenar a comida mais rápido, vai comer mais rápido e também vai ajudar também na fome dos bichos na hora de tomar. Vocês vêm aqui em rules, rules eu também não mexo em nada, nada, nada galera, nada. Agora se você quiser colocar prevenção offline, vai ser aqui ó, eu habilito aqui. Se eu quiser deixar sem, eu desabilito, entendeu? Aí o que que acontece? Se eu meter o dedo aqui, a aliança já não funciona mais, beleza? A aliança não funciona mais. Se eu deixar aqui, a aliança funciona. Então quer dizer, isso daí é um sistema novo. Esse sistema galera, vai funcionar de que dia? De segunda a sexta. Segunda a sexta não vai ter mais raid, não vai ser mais PVP, vai ser PVE, beleza? Então, o pessoal vai falar assim, ah Meta, mas o servidor virou PVE, virou PVE de segunda a sexta, o pessoal dá tempo de crescer. No final de semana, eu desabilito o sistema offline aqui e também deixo em PVP, tá? Então pra ficar mais fácil. Aqui ó, deixa eu ver o que mais aqui, aqui eu não mexo mais nada, tá? No caso, se for o caso eu mexer. Agora aqui galera, velocidade do dia. Eu dou uma diminuída na velocidade do dia e aumento a duração do tempo da noite, pra noite ir um pouco mais rápido. Se eu quiser colocar aqui ó, por exemplo, 5X, entendeu? Ó, coloca um 5X, a noite vai ir mais rápido ainda. Velocidade, duração, não, duração do tempo do dia. Duração do tempo do dia, vai durar mais tempo, desculpa galera. Ó, velocidade do dia, eu diminuo, pra velocidade ir mais, né? Bem mais lento. E duração do tempo do dia, eu coloco 5X pra ir mais devagar, ele vai durar mais tempo. E a velocidade da noite, eu coloco 10X, quer dizer, ela vai ir mais rápido. Isso daqui galera, é o tempo de decomposição das coisas, isso aqui é o normal, é o basicão que tem, tá? Isso daqui eu também não mexo, tá? Isso daqui eu não mexo. Grop, growth, speed, quer dizer, é o tempo que vai demorar pra nascer uma fruta. Por exemplo, você plantou lá, planta X, ela vai demorar tipo, é, um pouco mais rápido. Porque o padrão é 1, então eu coloquei 6X. Então, isso daqui é o tempo que vai demorar pra estragar aquela colheita, aquelas coisas lá. Então, eu deixei normal também. Aonde eu mexi aqui galera? Eu mexi aqui também. Deixa eu ver aqui ó. Egg, hatch, speed, que no caso é o tempo que o ovo vai demorar pra incubar, no caso, né? Eu coloquei 30X. Baby, mature, speed, eu coloquei 30X também. Quer dizer, vai ser bem mais rápido pra chocar um ovo. Baby, food, compassion, eu coloquei 0,7. Que é o tempo de consumação da comida do baby. Por exemplo, ele acabou de nascer, quanto tempo ele vai demorar pra comer? Quantidade de saúde, isso daqui eu não mexi em nada, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, lei egg interval, quanto tempo uma águia vai demorar pra botar o ovo? No caso, este ovo, né? No caso, este ovo, no caso é o ovo comum, não é o ovo fertilizado. O ovo fertilizado é o mate interval, que no caso é o tempo que vai demorar pra dar o intervalo. Eu poderia zerar, mas se eu zerar fica menos tempo ainda, cara. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar 0,0... Deixa eu ver aqui, eu vou colocar 0,0... Estava 0,2, eu vou colocar 0,1 pra ver se muda alguma coisa. Quanto tempo vai demorar? E vamos aqui, não, estatística. Estatística, eu só aumentei o peso. O peso dos animais. 20, 20, 20 e 20. Por quê? Porque quando eles vêm com peso, eles vão vim com peso absurdo. Agora vamos aqui em mais. Mais, galera. Eu coloquei aqui, ó, o peso do nosso personagem em 20x, né? E coloquei tudo aqui, ó, 1.3, 1.3, 1.3. Que no caso, por exemplo, ele subiu o level. Quanto de status vai subir por level? Quer dizer, ele vai subir algumas coisas aqui. E o máximo de players em tribo. 10 pessoas no máximo, tá? E depois tem algumas coisas aqui que eu não mexi também, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui dá pra mim colocar 1.3 também, só pra dar uma ajeitada. Que no caso aqui, é o quanto de XP vai multiplicar quando o personagem subir um level também. Deixa eu ver aqui, galera. E o resto aqui tá tudo suave. Eu, particularmente, não mexo mais em nada. E se eu quiser subir o server, né? O Scorched Earth, no caso, Scorched Earth, sei lá o nome, como é que fala, galera. Porque o meu inglês é uma delícia. Eu venho aqui. Pumpa. Cliquei aqui. Se eu quiser subir o T-Center, pumba. Clico no T-Center. Mas, estamos no T-Iseland. Então, todas as configurações salvas, tá? Tudo certinho. Tudo do jeito que eu preciso. Aí eu venho aqui, ó. E coloco aqui, ó. Delete Dedicado Server. Tô brincando, galera. Se eu fizer isso aqui, a base de quem construiu aqui, ó. No T-Iseland vai pro saco. O server zera da wipe. Então, você vem aqui, ó. Roster Dedicado Server. E aí vai aparecer ali um sisteminha, tal. Metalia Gamer e tal. Eu posso mudar o nome. Posso? Posso mudar o nome, entendeu? É, mas... Vamos ver aqui. Eu vou ver se eu mudo aqui. Eu vou colocar, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. ARC BR 10X. Vamos ver se ele vai autorizar. ARC BR 10X. Aceitou? Eu coloco ali. E já era. Agora ele vai subir o server. Enquanto ele sobe, ele demora uns 2 minutos pra subir. Enquanto isso, eu vou falar o que vai acontecer no server. Eu vou tá retirando todo mundo de admin, tá? No caso, né? Só vai ficar eu como ADM. Por quê, galera? Pra não ter esse negócio que depois o pessoal tá falando. Ah, tá usando a buzzer. Tá não sei o quê. Tá não sei o quê, cara. Então, não vai ter mais esse negócio de acusar as pessoas. Então, e o server é pra brincar. Pra o pessoal curtir. Não pra o pessoal estressar, cara. Independente do que aconteça, o ARC é um jogo que estressa. Infelizmente, isso daí é próprio do ARC. Que é uma... Vamos dizer, é uma qualidade própria do ARC. Que ele consegue estressar as pessoas que jogam o ARC. Então, o que eu quero falar pra vocês? Não se estressem, galera. Vamos brincar. Vamos jogar o jogo de boa e tal. Vamos fazer tudo o que a gente pode fazer. Pra ficar bacana o gameplay. Pra gente ter mais sossego. Mais paz. Porque, mano. Imagine. Você jogar forçado, estressado. E o pessoal tava reclamando. Metralha, não estamos conseguindo crescer no server. Porque a gente entra, já é raidado. Entra, já é raidado. Então, não vai ter isso. Vocês vão ter uma semana pra estar jogando. Tá? Existem quedas também no server. Não adianta reclamar que tem quedas. Eu não tenho o que fazer, galera. Infelizmente, isso daí é uma particularidade do próprio console. Eu não sei se é do console ou é o jogo que cracha. Mas eu acho que vocês entendem. Vocês jogam a arca e aí vocês me digam. Seu jogo cracha? Seu jogo dá problema? Fala aí pra mim. Pra mim tá sabendo se realmente é o problema do jogo. É o problema do tio metralha que não tá sabendo resolver a situação. O que que tá acontecendo? Porque, cara. Eu já cansei, já. Já cansei de tentar buscar. Tipo, forças aí dos sites. De onde tem os fóruns da vida, né? Ah, tem uns fóruns aí que explica isso, explica aquilo, explica aquilo outro, tá? E nunca tem uma opção, assim, uma opção concreta dizendo, ó. Se você fizer isso, vai resolver o problema. Se você fizer aquilo, vai resolver o problema. Infelizmente, até agora eu não consegui achar nada que venha me ajudar. Então, espero que vocês me ajudem aí nos comentários. E me falem se realmente tá crachando, se não tá. E, cara, demora pra subir. Vocês estão vendo o que eu tô falando aqui. Tá demorando pra subir. Por quê? Porque vocês precisam ver o progresso todo pra ver como que funciona. Porque tem muita gente que não acredita, acha que é fácil hostear um server. Não é fácil. Se sua internet der uma queda, você vai perder, vai cair o server. Se acabar a energia, vai cair. E fora as mensagens educadas de algumas pessoas que mandam os palavrões aí. Que a hora que eu vejo palavrão, cara, eu nem pergunto. Eu já bloqueio. E a hora que eu entro no server, eu já bano do server. Não quero nem saber, cara. Por quê? Porque é o seguinte. Falta de educação, eu também não vou admitir no server, tá ligado? Xingamento, essas coisas. Não vou admitir. Xingou, fez qualquer coisa. E uma das pessoas que estava dando problema lá do server, eu acabei já banindo ontem, né? Que acabou querendo se aparecer na live. Então eu resolvi estar banindo ele pra ele parar de dar problema e deixar os outros crescerem, entendeu? E se entrar com... Ele falou que tem mais contas. Se entrar com mais contas, vai ser banido. Se entrar com 10 contas, vai ser banido 10 vezes. Porque eu não vou admitir engraçadinho querendo se aparecer. Então, é basicamente isso. O server, galera, vai... Opa! Eu acho que eu fiz um negócio aqui que eu não devia. Vamos lá. Opa! Opa! Vamos lá, galera. Deixa eu mexer num negócio aqui. Eu estou vendo aqui um outro esquema. Estou falando com vocês. Estou editando o vídeo. Estou configurando o negócio aqui. É zica. Pronto, galera. Vocês estão vendo aí. Já subiu. Já subiu o server. Já está on. Aqui, olha lá. Apareceu. Dedicado server a arquBR 10x. Temos como vir aqui. Admin manage. Tem como... Olha lá. Max estrutura num raio de spawn, no caso, né? 6.000 metros e tal. Dificuldades offset, no caso, 1.0. Não sei porquê, mas eu mudei para 3.0. Mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui. E aqui são as pessoas que eu bani. Está vendo? São as pessoas que eu bani. São duas pessoas só até agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover de admin. Tá? Vou remover de admin. Vou... Para não ter problema. Deixa eu ver aqui. E vou remover de admin. Pronto. Só vai ficar eu. Por quê? Porque independente. Mesmo que vocês peçam. Eu sou o dono do server. Eu vou continuar como ADM. Mas é o seguinte. Por que eu retirei como ADM? Para depois ninguém ficar acusando e falando. Ó, e o pessoal já entra. Para vocês verem. Ali, ó. O pessoal que está entrando ali. São os que já estão aparecendo ali, ó. O Metralha Jr., o Hancock e o Diogo Leite. Então, quer dizer. O pessoal acaba entrando. Vão entrando no server. Vão apoiando. E, meu. Na boa, velho. O server está legal. Está bacana. Então, não venha avacalhar o server. Falando que o server está isso. Está aquilo. Eu tento fazer o máximo que eu posso. Para o server ficar bacana. Então, me ajudem aí. Me apoiem aí no server. E, mano. Mete o dedão nesse like aí. Faz com que o server continue. Continue da forma que está. Porque o seu apoio vai me ajudar muito. Então, like. Favorito. Se inscreva no canal do Metralha. Quer entrar no server. Vai adicionar esse camarada aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Metralha Gamer aqui. Adiciona ele, tá? Aí você vai estar entrando no server, beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal fala. Não consegue entrar. Por quê? Porque não tem essa. O pessoal nem espera o server subir direito. Já acha que é assim. Então, deixa eu vir aqui. E convidar para jogar. Pronto. Aí. Agora você consegue. Beleza? Se não conseguir. Aí já não posso fazer nada. Galera, então adiciona esse camarada aí. Fique de olho nos feeds também. Porque temos os feeds de notícia aqui, ó. Que às vezes eu vou estar postando alguma coisa aqui. Cadê? Caraca, velho. Cadê? Mudou tudo aqui, velho. Olha que lindo. Mudou as coisas aqui. Eu não estou sabendo. Cadê os feeds? Olha lá. Mudou, cara. Depois da atualização que teve. Eu nem prestei atenção nisso. Vamos ver aqui. Olha, cara. Mudou. Bacana, galera. Bacana, bacana, bacana. Mas vamos lá, galera. Eu vou sempre estar postando alguma coisa aí. Espero que vocês gostem. Aquele likezinho maroto, né? Faroto. Favorito. Tamo junto. É nóis. Valeu. Neto na Gamer com mais um vídeo para vocês. Tchau, 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 tchau. Obrigado.